Quem conhece a entradinha aqui? Fala pra mim. Tô lutado, hein? Nossa senhora, o bagulho tá muito lotado, rapaziada. Meu Deus. Se acontecer alguma coisa ele não tem ali, não é possível não. Tá rápido, mano. Aconteceu, sei louco, como que o bagulho tá, filho? Aconteceu algum bagulho? Será lá na frente? Porra! Acho que ali é o Jamal, esse pau. O bagulho tá lotado hoje, mano. Meu Deus. Vixe. Ah, eu entendi. Nossa, os cara tava correndo achando que era rocântio, ó. Mano, eu não fiz isso, mano. Não ia sair a milhão, porque você não quer a rocântio. É nada, o cuzaio mesmo. Os caras tudo com os capas, mano. Onde é isso que eu achei estranho? Todo mundo se meter numa francha. Olha lá, os caras lá na frente, lá, meteram... E aí, olha os caras correndo de nós lá, ó. Os caras correndo de nós lá, cuzaio. Achando que nós era rocântio, todo mundo desesperado. Não ia ver, mano. Não sei o que aconteceu lá, coelho. Olha o que aconteceu aí, cara. Achou que era rocântio? Não sei o que aconteceu, cara. Não sei o que aconteceu, né? Não sei o que aconteceu, cara. Não sei o que aconteceu, cara. Não sei o que aconteceu com ele. Tá porra, né? Meu Deus! Ae, tirou a minha ai! Ae, tirou a minha ai Caio! Ae caio! E ai Caio! E ai Caio! Tira a minha ai, da pra ele tirar a foto minha ai! Da o celular ai! Ou eu? Faz a foto dele? É... Você vem assim? Você é louco? Poxa, vai fazer o que? Então nota Consegue colocar a mão na placa pra você se queimar? Consegue colocar a mão na placa pra você se queimar? Consegue? Fecha a viseira agora Fecha a viseira E coloca a mão na placa E olha pra lá e dá um salvinho assim, ó Arminha Arminha, vai Ficou suave? Ué? Você é louco, tapa E nós falando? Ah, tem uma coisa estranha aí Os estranhos eram nós Os estranhos eram nós Tá, oi Os meninos Então vai aí Ah, que tênis Queria meu chinelo aqui agora Queria meu chinelo aqui agora E aí Vamos lá. Toma então, parceirão. Estou segura, filho. O moleque manda, ó. Vai. Ixi, olha os caras ali, tá na frente. Ixi, acho que molhou, será, mano? Olha os caras aí, ó. Muito desespero. Foi isso que aconteceu. O caralho, eu vi o Rony quando eu cheguei. Olha isso aí. Tranquilo, calma, parceirão. E aí, parceirão. Tá bem, neguinho? Arfimaria, socorro. Mano, esse tênis tá roubando a brisa, gente. E aí, vamos lá. Torce a mão, tá? Tapa! Fala! Ai! Fãzinho igual a nossa, hein, rapaziada? Pensou que nós mandamos gravar um desse? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Eeeeh... F***ing f*** Tchau, tchau. Tchau, tchau.